Bom, suponhamos que seja possível cavar um túnel entre duas cidades diametralmente opostas sobre a superfície da Terra. Este túnel sai de A, passa pelo centro da Terra e chega até B. A pergunta aqui é a seguinte, qual é o movimento do corpo solto a partir de A? Ou seja, o corpo cai livremente a partir de A por este túnel. Como ele se movimenta? Ou seja, em um dado instante, qual é a posição deste corpo? Façamos inicialmente algumas hipóteses simplificadoras. A primeira é a de que a densidade, que vamos chamar de ρ, da Terra é constante. A segunda é a de que a Terra é esférica, perfeitamente esférica. Vamos escolher a origem do nosso sistema de referência no centro da Terra. Ou seja, a partícula neste ponto aqui está em posição R. Vamos supor que esta partícula tem massa m e, além disso, sobre ela atua uma força em direção ao centro. Vamos chamar esta força de F. A força gravitacional pela força de gravitação universal, que é a constante de gravitação universal vezes a massa da partícula vezes a massa que está incluída no interior da esfera de raio R, vamos chamar de m função de R, pedido pela distância da partícula até o centro, que é R². A segunda lei de Newton nos diz que massa vezes a aceleração, que no nosso caso é a segunda derivada de R com relação ao tempo, é igual à força, ou seja, esta relação que está aqui. Notemos agora o seguinte, a massa da partícula dentro desta esfera de raio R pequeno é dada por a densidade vezes o volume, o volume que está incluído aqui dentro. Este volume é 4 terços vezes R³. Portanto, vamos reescrever esta lei de movimento, notando que a massa inercial aqui se cancela da seguinte forma. Substituindo a massa por esta expressão que está aqui, nós temos simplesmente, no lugar de m, 4 terços de πr³ vezes ρ, que é igual ao seguinte, é igual a gρ sobre 3 vezes 4πr. Isto é uma equação diferencial? Vamos reescrevê-la da seguinte maneira. Esta é a equação diferencial de um oscilador harmônico, e a solução é bem conhecida. É simplesmente R de t igual a uma constante, que é uma amplitude, vezes um cosseno de uma frequência angular ω vezes t, mais uma fase φ. A amplitude e a fase φ são determinados a partir de condições iniciais impostas sobre esta equação diferencial. Neste problema, ω é igual à raiz quadrada do termo que multiplica R, ou seja, R de t é, portanto, uma função harmônica de t, com frequência angular dada por esta expressão, e período dado por 2π sobre ω, ou seja, raiz de 3π sobre raiz de Roger. É interessante notar que, em vez de expressar o período em termos da constante da gravitação universal e da densidade média da Terra, nós podemos expressar este resultado em termos de quantidades mais familiares, como o raio da Terra e a aceleração local da gravidade. Isso nós vamos ver a seguir. Notemos inicialmente que, sobre a superfície da Terra, uma partícula de massa m sofre uma força igual à massa vezes a aceleração da gravidade, que, por sua vez, segundo a lei da gravitação universal, é dada também por g grande vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo, tudo isso dividido pela distância deste corpo de massa m até o centro da Terra, ou seja, o raio da Terra ao quadrado. Portanto, g grande vezes a massa da Terra é igual a r ao quadrado vezes a aceleração da gravidade local. Por outro lado, a densidade média da Terra é igual à sua massa dividida pelo volume, que é 4 terços de π vezes o raio da Terra ao cubo, ou seja, que, por sua vez, agora, usando este resultado aqui em cima, ou seja, substituindo gm por r ao quadrado vezes g pequeno, é igual a 3g sobre 4πr. Nós agora vamos substituir este resultado aqui na expressão do período, ou seja, vamos substituir ρg por esta expressão que está aqui. Então, o período agora é a raiz de 3π dividido por a raiz quadrada de 3g sobre 4π vezes r. Usando os valores conhecidos g aproximadamente igual a 9.8 metros por segundo ao quadrado, e o raio da Terra de 6.371 km, nós temos que o período é aproximadamente igual a 5.066 segundos, ou aproximadamente 84 minutos e meio. ou seja, a partícula lançada livremente a partir de A vai até B e depois volta até A em um tempo de 84 minutos e meio.